Não se preocupe, Guirajawa. Eu cuido disso. Narendra, de lembranças aos seus pais. Narendra, você tá pensando em ir até a casa da Zhang? Esquece, cara. Deixa pra lá. Fica aqui com a gente. É melhor pra você. Enfia na sua cabeça que somos pessoas comuns. Aí, Gus. Não vou desistir, cara. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir.